E aí pessoal, beleza? Mais um unboxing pra vocês aí, já dá pra imaginar né? Chegou aí com 14 dias, não foi tarifado, não foi tributado, veio tudo certinho até esse momento Agora é abrir pra ver se tá correto o que comprei né? São duas coisas diferentes, opa, veio brinde! Veio brinde! Rapaz, olha esse brinde! Nossa, meu filho vai endoidar! Olha aí ó, é a mesma isca, mesma isca, porém não sei porque veio assim, ou é mostruário, não sei o que aconteceu Tá? Isso aqui é uma azara, eu já mostro pra vocês Mandou brinde? Estranho! Algumas pessoas, inclusive eu, estávamos achando que era stick Comprei justamente porque era um stick Mas aí eu vi lá no anúncio dos compradores lá, as fotos e tal E na verdade parece que era uma azara Mas eu vou fazer os testes certinho E coloco pra vocês aí, beleza? Ó O pessoal adora essas caixinhas aí Ó Tá? Linkzinho aí na descrição Já vou tirar outra aqui também por baixo Eu tenho alguma isca que tem uma embalagem bem parecida, viu? Olha aí ó Eu acho que era mostruário dele, sei lá E não é essa daqui não Porque é essa marca aqui ó É essa marca aqui Mas, tá bom Olha a qualidade dessa isca A coloração dela Que coisa mais linda Zara Tem Ratlin? Tem Ratlin? Tem Ratlin? Olha aí ó Bem bacana Deixa eu ver se eu consigo focar Pra vocês verem as esferas aqui Isso aí ó São duas esferas presas Aqui atrás Fosse um stick ela ficaria assim Mas eu vou ver na água depois Tô sem como testar Ó Ó Bem bacana Garateias Ó Não são ruins Tamanho pra essa região que eu tô pescando aqui Excelente Né Muito boa 8 cm aqui Não precisa mais que isso E nem menos Os tamanhos tá muito bom Já que eu tô usando as isca bem pequena aqui Tá funcionando muito bem Vamos ver na nossa balança aqui Aproximadamente Ó 8 gramas Vai ser uma isca de Bom arremesso Pra qualquer carretilha que eu tenha É a balança minha vocês sabe né Olha aí ó Vou comprar uma balança boa É 8 gramas Tá Segundo o site Aqui não fala nada Pacotinho não fala nada Nem outro pacotinho Nem de enxina Estranho que vem pacote diferente Mas Não tem problema O que importa é essa isca aqui Nessa qualidade Tem umas cores muito bonitas Dessa isca aqui Tá O pessoal recomendou Tem umas cores Bem bacanas lá Eu gostei muito dessa cor roxa Eu tenho muita isca com essa cor aqui Inclusive o Percy Abraço pro Percy Mandou bastante isca pra mim Nessa coloração Meio Arrochada assim É bem bacana Funciona legal aqui Olha aí Ó Essa aqui acho que dá pra ver melhor Tirar esse split ring aqui Que não gosto E deixa eu mostrar o brinde Brindezinho top hein E aí meu filho Você tá doido Eu vou mandar as fotos Já qualificando o vendedor Muito positivamente Meu filho adora essa isca pequena Olha aí E tem hatring Acho que o hatring Que tava ouvindo na caixinha era dela Ó Bem bacana Bem bacana Isso aqui na ZF É uma maravilha 4 centímetros Eu vou pesar Pera aí Deixa eu pesar aqui Essa não vou ter informação nenhuma Ó 4 gramas Vai arremessar muito bem No ZFIR eu gosto 4 gramas Bem bacana Isso aqui na ZFIR vai ficar uma maravilha E funciona muito bem essas isquinhas aqui Viu Acho que eu vou tirar essa Garateia de trás E vou colocar uma lâmina Que eu tenho pequenininha Pra ela vir girando Aí fica bem bacana também Vamos ver Dá pra dar uma adaptada Esses FIRE TIG aqui Ajuda pra caramba Bom pessoal Acho que é isso aí Tem nada aqui só Tá bem Explicado aí Né Se essa Zara Fizer o trabalho Que tá Dizendo que faz Então Tá ótimo Ó Engraçado que essa não tem a marca aqui em cima Mas é a mesma isca Beleza Deixa o link na descrição pra vocês aí Tudo certinho Quem quiser tá comprando Tá Uma isca muito boa de arremesso As esferas Como elas ficam Aqui atrás Vai proporcionar aí bons arremessos Tá Pessoal Só dar uma atualizada pra vocês aí Alguns dias eu fiz uma compra De Shed Lá do Aliexpress Vou ser o link Esses dias aí Né Tá Montado aqui E eu já deixei uns outros montados Ali Eu estou utilizando essa montagem Coloquei uma cabeça de chumbo Né Aquela Com offset E ela tem esse balanço aqui Felizmente pra cá Tá sendo meio que perdido Tá Eu fiz essa montagem aqui Com esse lastreamento Caseiro Que eu já mostrei em algum outro vídeo pra vocês Né Foi eu que Fiz isso daqui Pintei de verde Com esmalte Só pra quebrar um galho Fiz esse outro aqui O Percy tinha mandado pra mim Um chumbo Que enrola Ficou muito bom de arremesso Tá Nado da isca Fica muito bacana Não tirem nada da isca E aí eu fiz essa montagem ontem Ontem eu tava pescando Dá uma olhada as piranhadas A piranhada aqui não dá sossego Deixa eu virar aqui Que eu acho que o foco tá melhor Ó Olha o que as piranhadas fizeram A coxagem Ó Quem queria ver dentro Dá pra ver agora Aí ó Ó o que a piranha fez É louco Ela é meio oco Por dentro Justamente pra isso Quando o peixe Atacar Ela amassar aqui ó Tá vendo Ó Ó Aí o peixe dá uma Mordida Ela amassa aqui Mas é incrível É jogar shed aqui na região Ou Coisa que não vai Rasgado É jogar shed aqui na região E as piranhas E as piranhas vêm E E fazem esse Belo trabalho Aqui ó Os meus cheques São todos rasgados Já Então aqui tá difícil Eu comprei isso aqui Jogando no meio do mato Pra vir Trabalhando né E Felizmente Tá dando não Mas eu vou tentar Mostrar pra vocês aí Pedir pro meu filho gravar Meu filho gravar aí Vocês vão ver aí Como é que Que é isso aqui Você joga na água Já tá uma pancada Mas já volta todo Rasgado Beleza Só uma atualizada Pra vocês Dos sheds aí Como é que tá Funcionando aqui Que é uma beleza Comprar mais logo logo E deixo o link Pra vocês aí Na descrição aí Tá Assim que Carregar o vídeo O link já fica Na descrição pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Logo logo Vou testar E já mostro pra vocês aí O trabalho delas Tá bom Até o próximo vídeo aí Link na descrição Falou Tchau